A amargura é capaz de destruir qualquer sentimento de gratidão que uma esposa tenha. E isso inevitavelmente vai afetar qualquer área do seu relacionamento com o marido. Ela vai sentir que não o ama mais e vai se sentir ressentida e magoada tudo ao mesmo tempo. E quanto mais essa amargura vai crescendo, ela provavelmente ficará mais inclinada a julgar erradamente as motivações dele e as ações dele também. Até mesmo quando ele fizer alguma coisa agradável para ela, ela vai escarnecer ou zombar dele. A amargura é um pecado realmente muito feio. E afeta cada faceta do ser de uma pessoa. E ela se mostra de todas as maneiras hostis, vis possíveis que você possa imaginar. A amargura é um pecado muito feio. A amargura é um pecado muito feio. A amargura é um pecado muito feio. A amargura é um pecado muito feio.